Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, tô passando aqui pra desejar um Feliz Natal pra todos vocês, meus seguidores, vocês que estão chegando agora, estão conhecendo meu canal hoje. Eu só tenho que agradecer o carinho por todo o ano, todo o carinho mesmo, gente. Eu tô gripada aqui, vocês não reparem. Mas eu não podia deixar de mandar um Feliz Natal a todos vocês. Bom, gente, eu fiz um jantarzinho aqui só pra gente mesmo aqui em casa, porque o clima não é muito de festa, né? E então eu fiz, tô acabando aqui de fazer um arrozinho, né? Tem que ter um arrozinho, um jantarzinho. Já fiz uma farofa, já fiz a maionese, uma saladinha, umas coisinhas básicas, né? O Chester, comprei foi o Chester mesmo, tá ali no forno. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só, onde que é o meu fogão de lenha. Eu fiz uma decoraçãozinha básica, né? E eu coloquei um paninho aqui, ó, que é onde que eu vou colocar as travessas pra gente servir, colocar as frutas, as coisinhas, né? E coloquei essas lâmpadazinhas assim, ó, pra dar um charme, né? É o que eu fiz aqui, gente, olha só. A decoração básica de Natal que eu fiz. Coloquei essas lâmpadazinhas assim, pra dar um charme, né? Aqui, ó, eu arrumei a mesa pra gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra nós quatro. Se a minha cunhada e o meu cunhado for vir, aí eu coloco mais cadeira aqui, né? Mais pratos, mas eu fiz uma decoraçãozinha básica. Deixei umas velinhas aqui, ainda nem acendi, né? Porque eu tô esperando o meu filho chegar. Aqui a minha cunhada já trouxe uns presentinhos pra gente. Coloquei esse Papai Noel. Aqui também são velinhas que eu vou acender daqui a pouco. Olha só. Lá pra dentro, vocês não podem nem ver a bagunça que tá, gente. A bagunça tá demais aqui em casa. Mas eu tiro uma coisa de um lugar, arroba e põe a bagunça no outro. E assim eu vou fazendo, né? Mas tá bom, né, gente? Então, meu beijo, meu carinho a todos vocês que me seguem. A todos vocês que estão sempre aqui comigo. E em breve vai ter muito, muito vídeo. Eu tô terminando aqui a bagunça. E esses dias eu ia cravar. Mas a gripe, gente, minha garganta estava horrível. Agora tá melhor. Mas meu nariz tá congestionado, sabe? Até meu olho, parecendo até que eu chorei. Mas eu não chorei, não. É a gripe chorona, né? Que eles falam. Acho que é isso aí, né, gente? Então, eu queria mostrar pra vocês a Macau. Eu acho que ela tá dormindo. Ela tá lintinha, gente. Eu coloquei uma roupinha nela tão fofinha. Vem cá, Macau. Vem cá, vem cá. Olha aqui, gente. Ela tá aqui na caminha dela. Não preguiça. Vem aqui. Quer um biscoito? Vem cá pra eu te dar um biscoito. Vem cá. Olha, gente. O biscoito dela de Natal. Que fofura. Você quer um biscoito? Vou dar um biscoitinho pra ela. Ela sai ali da caminha pra vocês verem ela. Vem cá pra você pegar um biscoitinho. Vem aqui. Olha, gente. Como ela tá bonitinha. De roupinha de Natal. Lacinho. Olha que fofa. Tá linda, né? Olha que gracinha. Tá muito fofa, né, gente? Bom, gente. Então, é isso aí. Feliz Natal a todos. Muita luz, muita paz. E breve tem vídeo. Vídeo bem legal. Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.